Eu não acredito que vai ter essa cara de pau de novo, de gastar mais em caixa 2, porque realmente na campanha havia muita conversa de vários, de alguns candidatos, oferecendo combustível, dando dinheiro por fora, todas essas coisas. Quem trabalha comigo sabe, se eu tiver que comprar o voto, eu vou perder o voto, todo mundo já sabe do jeito que eu trabalho, quem trabalha comigo há muito tempo sabe disso, tanto que eu nunca tive uma denúncia sobre isso em 6 mandatos, já tive insinuações, até maldade sobre o tema, mas nunca, graças a Deus, eu tive esse tipo, nunca respondi esse tipo de coisa que pudesse me, para nenhum tipo de campanha que eu fiz, eu acho que chegou a hora de ter vergonha na cara. E aí